A gente teve aquele tiroteio dentro do Vila de Mol, um shopping de luxo na região da Barra e que resultou na morte de um segurança que estava por lá. Conta pra gente os detalhes, esse segurança morto no assalto ao shopping não tinha formação e nem sequer estava escalado para trabalhar, não deveria estar lá, né Pinho? É, eu vou começar até com essa informação, Sheila, porque é a denúncia que a família está fazendo do Jorge Luiz Antunes, de 42 anos, ele não estava escalado para trabalhar no sábado, foi cobrir um amigo que não poderia estar de plantão, só que os familiares do Jorge dizem que ele não tinha sequer a preparação ou formação para atuar como segurança, não andaria sequer armado para, por exemplo, numa situação como essa, em que 12 bandidos entram em um shopping para assaltar uma joalheria, reagir ou minimamente ter ali a capacidade de se defender e defender também as pessoas, os consumidores que estão dentro do estabelecimento. A gente conversou ontem com a podóloga Kenia Cristina Antunes, que é a sobrinha do Jorge, ela disse que ele deixou de ir no aniversário do netinho dele para poder fazer esse trabalho no sábado só para ganhar R$ 180,00. Ela até deu essa declaração muito forte, meu tio perdeu a vida por causa de R$ 180,00, deixou quatro filhos e agora ela está questionando a administração do shopping, o motivo dele ter sido mal preparado na avaliação dela para desempenhar a função que estava. Ontem era o aniversário de um dos netos, meu tio deixou para poder cumprir um serviço lá nesse shopping. Eu não quero que meu tio seja mais um fato no meio da estatística, que não seja mais um nome. Então eu só quero que a justiça seja feita, né? O Jorge acabou morrendo nesse tiroteio, na verdade não dá nem para chamar de tiroteio, né? Nos tiros disparados pelos criminosos contra ele, que não teve nem a possibilidade de se defender. Durante esse assalto, uma família que estava aqui no Rio a passeio chegou a ser mantida refém pelos bandidos. A gente conversou com um deles ontem, ele preferiu não se identificar. Eu vi um rapaz encostando, falando como se estivesse intimando meu pai por trás, assim, e eu fui ver o que que era. No que eu cheguei, ele já pediu, não reage, não reage. E aí sim ele levantou a arma, que é aí que eu fui entender mais ou menos o que que era. Ele tirou meu relógio, ficou olhando minha camiseta, puxando minha camiseta e me levou pela camiseta com a mão no meu pescoço até essa loja que eles estavam tentando roubar. E conseguiram, algumas joias da joalheria foram levadas, além dos pertences dessa família. O Vila de Molnão respondeu a nossa reportagem, a denúncia que está sendo feita pela família do Jorge. A polícia ainda não conseguiu identificar nenhum dos bandidos, inclusive, são 12 no total. O Disque Denúncia lançou uma recompensa de 50 mil reais por qualquer informação que possa levar à identificação desses criminosos. O Disque Denúncia lançou uma manutenção. Agora vamos ter que antes. Uma pergunta onde ela passou vocês? É isso mesmo? Obrigado.